Fala meus amigos, vocês são tudo bonzinho gente? Seja muito bem-vindo aonde Lu? No quiosque do Cid. Prazer, eu sou o Cid e hoje a receita de hoje, o que que foi Lu? Cocada. Cremosa. Na onde? No disco. Ah, eu tô falando pra vocês que tudo dá pra fazer no disco de arado, dá ou não dá Lu? Ah, dá. Então gente, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho e não perca as nossas receitas. Essa aqui tá uma, cocada no disco de arado. Então Lu, já vamos pra receita? Bora lá. Quatro ingredientes só hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também, já vamos entrar com a nossa água Lu. Aqui tem uma xícara e meia também, pra gente fazer a nossa calda aqui ó. E agora, o que que a gente vai fazer? Mexer. Ó Lu, esse é o ponto que a gente precisa ó, da nossa calda. Ó como que ela já tá ficando ó. Tá pegando aí né Lu? Tá. Ó que belezinha que tá ficando a nossa calda. Eu não quero que ela fique muito dourada Lu. Pra nossa cocada. Ô Lu, já vamos entrar com o nosso coco? Bora. Não, esse aqui é o coco mesmo. Agora vamos mexer bem ó. Ô Lu, e sempre mexendo viu? Ó. Até que o coco absorva toda aquela calda. Sim. Ô Lu, olha como que o nosso coco já ficou ó. Já tá bem sequinho, já absorveu bem aquela calda. Agora chegou a hora do quê? De deixar essa cocada cremosa hein. Aqui nós tá colocando uma lata e meia de leite condensado Lu. Nossa. Será que vai ficar bom? Agora vamos mexer. Lu. Oi. Já vamos retirar? Vamos. Olha, mas ó Lu, depois que eu coloquei o leite condensado aqui, sabe quanto tempo eu fiquei mexendo? Quanto? Cinco minutinhos. E já vamos retirar. E olha isso aqui. Nossa. Ah pai do céu. Hã? Quem disse que nós não faz cocada no disco Lu? Então. E agora vamos montar ela? Bora lá. Bora montar a nossa cocada pegando aí Lu. Tá sim. Vou precisar de um pedaço de papel manteiga. Ó Lu. Oi. Olha o que que nós vamos fazer ó. Nós vamos pegar e nós vamos montar ela aqui ó. Ó. Ó Lu, olha como que a gente vai fazer o formatinho dela. Tá bom assim ou você quer que dá uma caprichadinha minha Lu? Ah, tá bom sim. Tá bom né? É. Vamos fazendo aqui ó. E aí, vocês viram como que é fácil? Simples. Simples de tudo. E no disco hein Lu. Sim. Lu. Oi. Olha como que ficou a nossa cocada. Deu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então a gente vai deixar descansar aqui. E é já que não é gorda né Lu. Sim. E você vai ver o sabor que esse trem vai ficar. É o meu né Lu. Ah é. E você vai experimentar. E você vai falar pro pouco o jeito que ficou. Sim. Então gente, enquanto vai descansando. O que que eles tem que fazer Lu? Se inscrever no canal. E uma dica super importante né Lu. O que? O YouTube não tá mais notificando mais os vídeos nossos, sabia? Não. Você sabe o que que eles tem que fazer? O que? Desativar o sininho e ativar de novo. Senão você não vai receber as notificações nossas né Lu. Que toda sexta-feira tem receita né. Sim. Então já faz isso, não perde tempo não. Vai lá. Já fez? Já? Então beleza. Agora nós vamos deixar a nossa cocada descansar né Lu. Sim. E já que não é gorda, viu o resultado que ficou com esse trem. Fala meus amigos. Vamos ver como que a nossa cocada ficou Lu. Vamos. Duas horas descansando. E olha que maravilha que ficou. Sim. Vem aqui. Vem experimentar essa cocada. Ah eu vou. Que nós fizemos no disco de arado. E o trem ficou bonito. Ficou. Ficou ou não ficou? Ah ficou. O pessoal vai gostar? Vai. Gente, Lu sabia que dá para eles fazerem isso daqui como uma renda extra? Dá para fazer. É muito fácil de fazer. É quatro ingredientes. Quatro ingredientes. Facinho de fazer. Vamos experimentar Lu. Essa cocada cremosa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ó Lu, vou pegar um pedacinho para você. Olha isso daqui. Não, fala a verdade. Vai comer já. Firminha. Não, Lu. Olha. Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Vamos experimentar Lu? Vamos. Nossa. Nossa. Não. É de comer rezando. É ou não é? Meu Deus do céu. Hum. Hum. Ótima sobremesa para estar fazendo, né Lu? No final de semana com os amigos, com a família. Uhum. O que é isso? Merece, Lu? Lamber os dedos. Limpar na carta. Limpar na carta. E tirar o chapéu. Merece tirar o chapéu. Merece ou não merece, Lu? Ah, merece. Nossa senhora. Tem que fazer, gente. Tem. Hum. Merece vai ficando por aqui, né Lu? Vamos. Vamos comer. Até a próxima receita. Até. Tchau para vocês. Tchau.